O nome e a idade? Ricardo, 29 anos. Quantas são as eleições presidenciais? Dia 23 de janeiro de 2011. A primeira volta. A segunda... Sabe quem são os candidatos? Sei o Mano Alegre, a pessoa que eu apoio, o professor Moura, o Fernando Nobre, Francisco Lopes e o Cavaxino. Por quantos anos é eleito Presidente da República? Cinco anos. Destes, eu vou lhe dizer uns nomes, destes quem não foi Presidente da República? Ramalianes, António Guterres e Santana Lopes. Os dois, António Guterres e Santana Lopes. Quantos votos precisa o Presidente para ser eleito? Cinquenta vírgula, zero um por cento. O Cavaxino foi o que ele teve de ter que ter votos, a primeira volta. É apoiante do Mano Alegre? De onde é que conheço este candidato? Do Mano Alegre? Conheci, conheci, mas estou pessoalmente e já apoiei há cinco anos atrás, infelizmente não ganhou. E conheço da vida pública que é que ele leva ao longo dos últimos anos. Alguns candidatos são apoiados pelos partidos? Sabe quais são os candidatos que são apoiados por partidos e quais são? Um sim, mais formalmente. O nosso candidato, o Mano Alegre, é apoiado pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e por um partido, mas geralmente independente de cidadãos. O Dr. Cavax Silva, é apoiado pelo PP de PSD e pelo CDS-PP. E o Francisco Lopes, é apoiado pelo PCP. Acho que é só, em nível de partida, acho que são os únicos que estão a apoiar formalmente as candidatos presidenciais. Dos candidatos presidenciais que conhece, a qual deles é que comprava um carro usado? Eu, se eu tivesse a comprar um carro usado, é que ele já compraria. E, dependendo de quem compraria, talvez o Mano Alegre, mas não... E a qual deles dava a chave de casa? A chave de casa, obviamente, o Mano Alegre, sem dúvida alguma. Vai votar no dia 23? Sim, é bom.